Bom, de falar o que é certo no São Paulo, meia Paulo Henrique Ganso treinou e depois marcou presença na maior feira de games da América Latina. Veja na reportagem de Adriano Dolph. Brasil Game Show, um evento para os aficionados em videogame. E este stand ganhou olhares curiosos. Lá estava Paulo Henrique Ganso disputando uma partidinha de futebol. Eu costumo brincar, mas jogar bem eu não sou muito acostumado com videogame não. O Kadek joga bem, mas o Souza também joga bem, mas eles acabam às vezes perdendo para mim. Você já se escolheu no jogo alguma vez? Tem que escolher, se eu não estiver no meu time, tem que derrubar esse treinador. Eu tenho que estar sempre no meu time. Mas este game excluiu os times brasileiros. Por enquanto, o Ganso não pode se escolher, mas ele descobriu uma solução. Se não tem no Brasil, espero que possa ter na Seleção Brasileira. Então, eu espero chegar na Seleção Brasileira para estar presente no videogame. Ainda pensando em Seleção Brasileira, Paulo Henrique Ganso é de salque certo para o duelo contra o Atlético Mineiro Domingo no Estádio Independência, por causa do terceiro cartão amarelo. A gente vai ficar na torcida para que São Paulo possa vencer e nos próximos jogos eu possa ajudar a dar continuidade nesse momento. E para o Camisa 10, o título na temporada ainda é um sonho possível. Momento bom de duas vitórias consecutivas dentro do Campeonato Brasileiro que nos colocou novamente na segunda colocação. Espero que a gente possa manter essa média de jogos, essa média de vitórias para a gente buscar o Cruzeiro. E nesse fim de semana de folga forçada, adivinha onde Ganso irá ficar? Em frente à TV. Nessa tua folga do fim de semana, certeza que vai ter jogo de São Paulo na TV e vai ter videogame também? Principalmente o jogo do São Paulo na TV. O videogame eu não sei, mas se der, porque tem um filho também que tem que cuidar, então tem que ir devagar para o videogame. Homem adora videogame, né? Você também gosta, Celso? Mais ou menos? Mais ou menos. Alberto Helena Júnior gosta? Ah, tem muito livro para ler ainda. Então tá bom.